Cruzamento da rua São Luís com a avenida Mato Grosso. Ontem, neste exato ponto onde nós estamos, aconteceu um furto de um veículo por volta das 13 horas, em plena luz do dia. Vou pedir para o Diniz mostrar aqui para a gente. Aqui, alguns veículos ficam estacionados nesse terreno, por falta de estacionamento. E foi o que aconteceu ontem, nesse furto dessa caminhonete F1000 de cor prata, que vocês estão vendo aí nas imagens. Mas, alguém veio aqui e efetuou esse crime, e a polícia está tentando encontrar o autor, tentando encontrar o veículo. Já estão circulando imagens dessa caminhonete nas redes sociais, para que quem vê ou souber de alguma informação, comunicar aos proprietários. O telefone vai estar aqui, e também, claro, avisar a polícia civil ou a polícia militar, através do 190 ou do 197, que é o telefone da polícia civil também. Ainda não se sabe quem é a pessoa, quem é o criminoso que efetou esse crime, esse furto. Mas, imagens mostram um pouquinho da ação dele, na tarde de ontem, aqui nesse ponto, que é bastante movimentado, por sinal. Próximo à prefeitura de Campo Novo do Paracis, próximo ao posto também de saúde aqui do centro. Enfim, uma área bastante movimentada, um ladrão bastante audacioso. Qualquer informação, então, como eu disse, é muito importante avisar as autoridades policiais ou os proprietários.